Voltamos com o segundo bloco do Sim Notícias de hoje. Começou mais um ciclo de formaturas de alunos do Programa de Resistência e Cidadania, o PRESS, como é chamado. Estudantes de quinto e sexto anos são o alvo do programa. Pouco a pouco, centenas de crianças foram lotando o auditório da UAB. Uma atmosfera muito positiva para a formatura de mais uma turma do PRESS, um programa que ensina conceitos importantes sobre trânsito, o perigo das drogas e respeito às leis. Na verdade é uma gratidão que a gente tem muito grande a Deus. Hoje de manhã eu estava dizendo isso, de você poder partilhar, participar desse momento e partilhar as informações que a gente adquire no decorrer da vida com essas crianças, com os professores, com os diretores. Então esse programa para nós é você fazer o preventivo para a vida da criança, ensinar, falar sobre drogas, que não é bom, ensinar sobre cuidar do patrimônio público, cuidar do trânsito, o respeito pela família. Então o PRESS, esse programa, ele vem justamente casar a criança, juntamente com a família, com os pais, para ensinar, para direcionar, ajudar os pais, para que possamos ter futuros cidadãos de bens, futuros pais de família de bens, profissionais de bens, para a nossa sociedade. Então isso para nós é muito importante. O momento é bastante celebrado pelo poder público, estudantes e familiares. No total serão mais de 6 mil alunos formados pelo PRESS. Neste ano serão mil alunos, 500 no primeiro semestre e mais 500 no segundo semestre. E pela alegria e orgulho dos próprios estudantes, já dá para saber que é um sucesso. Muito legal, porque ensina sobre as coisas no trânsito, drogas, que não pode usar, né? Aprendemos também sobre amigo da onça e aprendemos também sobre trabalho infantil. Uma coisa que, tipo, eu toquei no meu coração, que foi muito boa, que essas coisas, tipo, tem muitas mortes causando por causa disso, foi drogas, drogas ilícitas e ilícitas, causa muita morte. A certeza que fica é que no futuro as lições ensinadas pelo programa irão refletir bastante no comportamento destes cidadãos. A gente vê o quanto que muda o comportamento. Nós percebemos que eles têm mais resistência ao que é errado e, principalmente dentro da escola, a valorização pelo patrimônio público, né? O que é muito importante isso na vida deles. É uma importante iniciativa, né? Para proteger as crianças e conscientizá-las dos perigos das drogas. O que é muito importante isso na vida deles.